Duas Clever, duas jarras, filtros, canecas para adreno, cafés. Hoje eu quero testar duas maneiras de fazer café na Clever. Eu estou curioso disso por um tempo, então vamos ver. Pessoal, desde que eu vi o vídeo do James Hoffman sobre essa dica de fazer café na Clever, que basicamente consiste em tacar água primeiro, depois de tacar o café homogenizar com uma colher, porque isso aumenta muito a velocidade de passagem do café, eu passei a fazer as minhas receitas de Clever dessa forma. Inclusive, a receita que eu tenho de Clever aqui no canal, que o vídeo apareceu no card agora, ele está nesse formato. Mas eu fico um tempo fazendo a receita nesse formato e depois eu mudo para o formato tradicional, que é colocar o café, depois colocar a água como se fosse um V60 normal. Aí eu passo a achar o formato tradicional melhor e depois eu meio que volto para o formato do James Hoffman. Enfim, eu fico nessa confusão e nunca sei o que é melhor. Eu vou aproveitar, já que eu estou com duas Clevers, eu consigo testar isso lado a lado, que é a melhor forma de testar. Então, bora ver se tem diferença real ou se dá no mesmo no final das contas. E para deixar a receita mais acertada, deixar as coisas mais homogêneas, o que eu vou fazer é adaptar as receitas para elas passarem com o tempo total, tanto de infusão como de passagem. A soma desse tempo de infusão e o tempo de passagem para ser o mesmo tempo nas duas receitas. Porque se você deixar o mesmo tempo de infusão nas duas, como o método novo do James Hoffman tem uma passagem mais rápida, ele necessariamente vai passar mais rápido do que o método tradicional. Então, eu vou equalizar pelo tempo total de extração. Essa vai ser a minha base de comparação. E para esse experimento, eu vou usar dois cafés da NETCAFES, que é o Frutas Amarelas, que é um café que eu gosto muito para esse tipo de extração, de métodos filtrados. E o Caramelos Chocolate, que é um café que eu até prefiro nos expressos. Mas eu quero testar com dois cafés de perfis totalmente diferentes. Esse aqui é mais frutado, esse aqui é mais ácido. Esse aqui é bem mais chocolate mesmo, bem mais caramelado. Para ver se tem uma diferença significativa quando muda o perfil de torna do café. E você pode adquirir qualquer pacote de café da NETCAFES com 10% de desconto ao usar o cupom NOSOBARISTA10. Eles só tornam sob demanda, o que significa que vão chegar com a torra nova. Esse aqui já chegou há muito tempo aqui em casa. E a torra era de 22 de agosto. 22 de agosto é a torra desses cafés, né? Cara, é muito bom. Vale muito a pena, adquira seus cafés na NETCAFES, porque é top. E a torra da NETCAFES com 10% de desconto. E a torra da NETCAFES com 10% de desconto. Vamos provar. Esse aqui é daquele macete do James Hoffman e esse aqui é o do método tradicional. Vamos ver. Interessante. Assim, deu pra ver que teve uma diferença de tempo nas duas extrações ali, como eu mostrei na tela. Mas eu acredito que foi bem pequena, tá? Dá até pra desconsiderar um pouquinho isso. Mas a sensação que eu tenho é a mesma que gerou a minha desconfiança. Por quê? Esse aqui, esse café aqui, ele parece estar mais diluído. Mas a proporção dos dois é a mesma. Foram 20 gramas de café para 300 ml de água. Então, é a mesma proporção. Eu reparei uma coisa que eu vou mostrar na próxima extração. Ainda não vou falar. Vou mostrar na próxima extração com o caramelo chocolate para tirar a minha dúvida. Mas assim, esse aqui parece estar mais diluído do que esse. E se é bom ou se é ruim, depende. Depende do seu gosto, cara. Mas nas duas extrações aqui, eu preferi o método tradicional. E é até meio louco isso, porque se for parar pra pensar, o método do James Hoffman, ele ficou mais tempo em total infusão. Porque ele ficou ali paradinho, ele desce muito rápido. Ele desce mais ou menos em 30 segundos. Esse aqui, ele fica menos tempo em infusão. Ficou em 1 minuto e meio. Enquanto esse aqui ficou 2 minutos e meio em infusão, esse aqui ficou 1 minuto e meio em infusão. E o resto foi uma percolação, praticamente. Então, é interessante. Olha só que interessante. Olha só como é que aqui fica bem mais claro do que aqui. O que eu suspeito que aconteça é justamente um bypass aqui. A água desce, então aqui fica basicamente água sem contato com o café. E aqui o café fica totalmente em contato com a água. Por isso que ele fica realmente mais diluído. Interessante, né? Show de bola. Agora vamos provar o caramelo de chocolate nesse comparativo. Cara, impressionante. O que eu senti nessas duas extrações com o café mais achocolatado, com o café mais... Com uma torre mais envolvida. Esse aqui continuou mais diluído porque realmente, como eu mostrei ali na imagem, acontece um bypass, acontece uma diluição, né? Cai água que não fica em contato com o café. Então, ele é naturalmente mais diluído esse café. E isso é perceptível na boca. E não é nem questão assim de, ah, tem que fazer testes às cegas. Cara, é uma coisa assim. Esse teste assim, ele é bem perceptível, na verdade. É bem perceptível. Mas o que eu achei o seguinte, cara. Esse café, especificamente, esse café, ele ficou um pouco adstringente nesse método aqui. E com essa diluição desse método do James Hoffman, aqui ele ficou sem essa adstringência. Ficou mais suave, porém mais redondo. Então, assim, eu diria que na primeira extração eu preferi o primeiro café. O café no método normal. Ele ficou com mais presença, ficou com mais corpo, ficou mais extraído. Apesar de ter ficado menos tempo em infusão. E nesse aqui, eu preferi o com o James Hoffman. Que ele ficou mais redondinho na boca. Ficou um café mais equilibrado. Sem essa adstringência que esse aqui. Ele não tá ruim não, cara. Ele não chegou a super extrair. Mas ficou adstringente. Então, assim, não tem um método que é melhor ou um método que é pior. O interessante é testar. E eu tô muito feliz de ter entendido o que acontece nessas duas extrações. O que elas têm de efeito. Porque aí vira mais uma variável pra usar. Pra regular um café. Mais uma variável pra usar. De acordo com o que o café me apresentaria na xícara. Mas agora eu te desafio a fazer esse teste. E falar aí nos comentários o que você achou. Se você não tiver duas clévers, não tem problema. Tenta fazer uma extração depois da outra. Eu acho que vai ser um papo interessante. É isso. Fechamos esse vídeo por aqui. Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Porque isso aumenta em até 76% as chances de você acertar a receita na clévia de primeira. Isso é comprovado cientificamente. Um beijo pra vocês. E aí 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 E aí